olá meus velhos espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos fazer mais um game play aqui do jogo crossfire legens tá é então aqui eu tô para escolher um dos modos vamos escolher o modo clássico por enquanto que eu só fiz um game play de jogo ainda então eu não não estou bom ainda para jogar o que tem aqui solicitar imagino que isso aqui seja sejam os prêmios diários para os prêmios sétimo dia e aqui outros prêmios que a gente pode resgatar release o login para ganhar vision permanente mas aqui vamos ver como é que eu me saio aqui também perdido aqui no jogo ainda deixa eu ver se eu consigo jogar um pouco para ver se consigo me encontrar aqui o massacro em equipe navio de transporte vamos ver que que vai acontecer aqui por enquanto nada vamos ver vamos ver o que que bom aquele pelo jeito é meu camarada tá vamos ver vai de um ar e tomou aqui ó vagabundo Oh merda Vem que os comandem me Oh para o Oh bosta Oh a gente tem que morrer para prender Opa Alguém batendo em mim Oh acho que é robô isso aqui por enquanto Não são humanos eu acho Fica bem fácil Eu que sou meio noob aqui Me mato Estou no modo equipe aqui Fila da puta Fila da puta Vamos lá. Aqui eu acho que é um modo mais de treinamento mesmo, esse modo aqui, um modo pra quem já tá aí no início ali do jogo, quer pegar um pouco a prática pra ver como funciona na janela, porque aqui tá bem fácil, eu não sei se é, eu não sei se esses aqui são humanos ou robôs, vamos por outro caminho aqui pra ver. Nossa, tem de cara aqui, de frente com o inimigo. Vou pegar a arma dele aqui. Nossa! Meu, tá difícil, hein? Esse é o parceiro. Aqui de vez em quando é ruim. Vou pegar um pouco os comandos pra você acabar... Ué? Cara, acho que... O louco, velho. Nossa! Entrei aqui na zona onde eles começam o jogo aqui. Vou sair daqui isso sim. Agora é tarde. Vou pegar um pouco... Uh, cara, eu com faca aqui, queria botar a banca aqui, mano. Ô, louco! Sai pra lá! Uma coisa que eu não consegui acostumar ainda é jogar na tela do celular aqui. É complicado. tem que comprar um joystick para mim é muito urgente para jogar esse joguinho de celular aqui você acaba atirando sem querer eu acho opa, algum vagabundo vai atirando em mim ah tá aqui parece lazarança opa missão concluída bom pessoal, é isso aí então, ficamos por aqui tá, esse foi o modo mais fácil ali estamos conhecendo o jogo do segundo gameplay que eu faço se você gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, falou só não 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 Obrigado.